SEMENTEIRA AQUIROPITA Mensagem de Fé e Esperança, 17 de fevereiro Saudação Prinitária Todo mestre ensina seus discípulos a rezar E várias vezes os discípulos de Jesus pedem Senhor, ensina-nos a rezar Como todos os mestres ensinam seus discípulos Como João ensinou aos seus discípulos Na mensagem de hoje, Jesus nos dá algumas dicas para rezar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Vosso Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça Na frente dos homens Só para ser vistos por eles Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra Divina E Jesus vê os fariseus rezando Mas para rezar parecem bêbados Vão na frente de todo mundo e reza alto Se não tem ninguém, talvez eles nem rezem Porque o bêbado para rezar precisa ter plateia Precisa ter gente na igreja Você nunca vê o bêbado rezando sozinho na igreja Mas quando a comunidade está reunida Ele vai lá, bem na frente do altar E começa a rezar alto Era um pouco assim os fariseus Quando não tinha ninguém, talvez nem rezassem Mas se tinha plateia, assembleia Se colocava nos primeiros bancos No ponto mais alto da sinagoga para rezar Quando quiser rezar Antes de tudo, reza em silêncio Entra no seu quarto Entra no seu recolhimento Claro que nós também rezamos comunitariamente Claro que nós também rezamos em grupo Mas pobre daquele que para rezar precisa de plateia A oração verdadeira acontece na comunidade Mas ela também acontece no lugar silencioso E Deus que vê no nosso silêncio Vai sempre nos escutar Vai sempre nos iluminar Vai sempre cuidar de nós Deus é nossa maravilha Nós o encontramos no silêncio do coração Nós o encontramos na humildade Nós o encontramos nas trevas Nas tristezas Deus está em todo lugar E nesse tempo quaresmal Vai estar mais fortemente em nossa dor Amém Oração do Ângelus O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela o recebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Da promessa de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Benção e envia o missionário Vamos pedir para Deus nos abençoar Nesse tempo de quaresma A igreja se veste de luto Para viver as dores de Jesus As dores de Nossa Senhora As dores dos irmãos que sofrem As nossas próprias dores Vamos pedir que Deus possa E venha nos abençoar Vamos pedir que Deus cuide de nós Como filhos E que o nosso luto Se transforme em alegria Que a graça divina Esteja em sua vida Que Deus te conceda muitos anos Com certeza E anjos para cuidar de ti Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nós os adoramos Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela Santa Cruz Remistes o mundo Amém